Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aí para o canal da Fera, dessa vez falando sobre o fundamento defesa no voleibol. A gente vai passar algumas sugestões de exercícios que podem ser utilizados em todos os níveis, tanto para alunos iniciantes quanto para intermediários e avançados. Então o primeiro trabalho, o primeiro exercício é um exercício de aquecimento, onde num quadrinho o aluno está controlando a bola de manchete e no outro quadrinho o aluno está controlando a bola de toque. Esses dois recursos, a manchete e o toque, vão ser os mais utilizados durante o trabalho de defesa. Então por isso que o aquecimento eles devem trabalhar bastante esses dois elementos do jogo, tanto individualmente quanto está sugerido aí, como pode ser também em duplas ou em trios, enfim. A partir daí a gente passa para o outro exercício, onde eles estão usando no sentido lateral da quadra e um aluno está golpeando a bola num gesto de ataque para que o outro devolva essa bola defendendo. Também é um exercício de aquecimento, mas já passa para uma situação mais próxima do que é a defesa propriamente dita dentro do jogo. Então um aluno ataca e o outro devolve essa bola de manchete, depois troca as funções dentro do trabalho. A seguir a gente parte para uma situação que é mais específica de jogo, já que o aluno está defendendo na posição 1 da quadra, ou seja, na área defensiva do lado direito e o professor está atacando lá da diagonal, lá da outra extremidade da quadra. É importante a gente sempre orientar o aluno para que ele esteja com o corpo totalmente de frente para o local de onde vem o ataque. Isso vai facilitar o seu gesto técnico, o seu gesto motor, seja de manchete ou de toque, para que ele consiga controlar a bola e direcionar para o local onde ele deseja que essa bola chegue. O próximo exercício aí na nossa sequência, o aluno agora está defendendo na posição 6, no fundo, no meio da quadra. E o professor vai indicar para qual lado vai atacar e o aluno deve se deslocar e realizar a defesa para o lado que o professor indicou. Na simulação aí, a bola está sendo atacada para o lado esquerdo do aluno, ele deve deslocar-se até o setor, até o local onde a bola vai ser atacada e devolver essa bola para o professor. É importante a gente enfatizar e orientar o nosso aluno que quando ele se desloca para o lado esquerdo, ele deve colocar a perna esquerda na frente e quando ele desloca para o lado direito, a perna direita é que deve estar à frente no final do movimento. A seguir, a gente tem aí já um trabalho com maior dificuldade, onde nós temos dois professores, duas pessoas atacando para um aluno só defender. Obviamente que é um de cada vez. Primeiro vai atacar o professor que está mais distante do aluno, ou seja, a bola na diagonal, o aluno devolve essa bola para o professor e depois defende uma segunda bola que vem da sua frente, do professor que está mais para o lado direito da quadra. Sempre enfatizando que o aluno deve estar com o corpo de frente para onde vem o ataque. E para finalizar, nós temos um joguinho de levantamento, ataque e defesa. Só utilizando as posições 5 e 3 da quadra, onde o jogador dá 5 passa a bola para o dá 3, o dá 3 levanta de volta para o dá 5, que direciona essa bola lá na diagonal. Na outra quadra vai ser feita a mesma coisa, o 5 defende, o 3 levanta essa bola de volta para ele e ele devolve na diagonal para a posição 5 do lado de cá. Ou seja, um joguinho diagonal contra diagonal, usando apenas as posições 5 e 3 da quadra. Espero que tenha sido útil, que tenham gostado, um abraço e até o próximo vídeo aí no nosso canal. Valeu!